Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 40ª reunião pública na área da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da 39ª reunião para aprovação. Dá para os diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 39ª reunião pública na área da diretoria. Solcito o secretário que chame o próximo primeiro item da pauta. Bom dia a todos. Para essa curta pauta de hoje, não houve nenhum processo retirado de pauta. Houve um pedido de preferência, mas devido aos itens de republicação de edital de leilão e de reajustarifários, será seguida a ordem normal da pauta. Item de número 1, processo número 48500-2119-2014-16. Republicação do edital de leilão nº 6, de 2014, denominado leilão Amino 5, de 2014, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica, a biomassa, a carvão ou a gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019. O relator diretor André Peptoni, mais será lido pelo diretor Reivi Barros. Bom dia a todos. Por meio da resolução homologatória nº 1780, de 26 de agosto de 2014, foi aprovado o edital do leilão 6, de 2014, e 6 anexos, referente à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétricas, solar, eólica e termoelétrica, a biomassa ou a carvão, ou a gás natural em ciclo combinado. Essa energia é destinada ao sistema interligado nacional, no ambiente de contratação regulada, e foram fixados os conjuntos de tarifas de uso do sistema de transmissão e de tarifas do sistema de distribuição, de referência para as centrais geradoras que participarem do aludito certâneo. Posteriormente, mediante a portaria nº 458, de 1º de setembro de 2014, o Ministério de Minas e Energia alterou a data de realização do leilão nº 6, de 30 de setembro para 28 de novembro de 2014, reabriu o prazo para cadastramento e habilitação técnica de projetos de empreendimentos de geração, e estabeleceu ainda novo prazo para a apresentação da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e da licença prévia das usinas hidrelétricas com potência superior a 50 megawatts. Mediante o ofício nº 187, de 2014, o Ministério encaminhou ao Tribunal de Contas da União os estudos de habilidade técnica e econômica da usina hidrelétrica Itacoara 1, em atendimento à instrução normativa 27 de 1998 daquele tribunal, de forma a possibilitar a licitação da concessão do aproveitamento hidrelétrico e comercialização de sua energia, conforme previsto na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e solicitou que fosse considerada novamente a participação do empreendimento o HE Ercilância e o HE Apertados no leilão nº 5, de 2014. Por ocasião de sua 34ª reunião ordinária, em 23 de setembro de 2014, esta diretoria determinou a abertura de audiência pública entre 25 de setembro de 2014 e outubro de 2014, com vistas a colher subsídios e informações adicionais exclusivamente para aprovação dos anexos 8º e 10º do edital de leilão nº 6, referente aos projetos das usinas hidrelétricas UHS Apertados, Ercilândia e Itacoara 1, em decorrência da decisão, foi emitido o aviso de audiência pública nº 51, de 2014. Em 21 de outubro de 2014, foram emitidas as notas técnicas 21 de 2014 e 312 de 2014, a primeira da CEL e a segunda da SRT, e a 0451 de 2014 da SRD, por intermédio das quais, em virtude das novas diretrizes baixadas pelo MME, foram propostas alterações, respectivamente, em partes específicas do edital, com a inclusão de itens relativos à participação dos OHS, bem como nos valores dos conjuntos de TUSTE e TUSD de referência para os novos empreendimentos de geração, cadastrado para participar do leilão nº 6. Pelo parecer nº 416, de 23 de outubro de 2014, a Procuradoria Federal da ANEL examinou a minuta dos anexos 8º e 10º e as adequações no curvo do edital do leilão, opinando pela continuação do procedimento licitatório. Destaca-se por meio do ofício nº 224, de 2014, do Ministério da Mineração e Energia, protocolado em 27 de outubro de 2014, a Secretaria Executiva do VME informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão nº 6. Primeiro, custo marginal de referência do leilão, R$ 209,00 por megawatt-hora. Preço de referência para o caso 1. O HE apertado, o preço de referência passa a ser R$ 152,00 por megawatt-hora. O HE Ercilândia, o preço passa a ser R$ 137,00 por megawatt-hora. Itacoara 1, o preço passa a ser R$ 114,00 por megawatt-hora. O preço de referência dos empreendimentos hidrelétricos, no caso 2, PCHs e OHS, com potência menor ou igual a 50 megawatt-hora. O valor a ser, que foi definido, é de R$ 164,00 por megawatt-hora. O preço inicial do produto de disponibilidade térmica, R$ 209,00 por megawatt-hora. O preço inicial do produto de disponibilidade eólica e solar, no valor de R$ 137,00 por megawatt-hora. E o preço inicial do produto por quantidade, R$ 164,00 por megawatt-hora. E, finalmente, o voto alfa utilizado no cálculo do valor V, a ser capturado para o município da tarifária, 0,001. É o relatório. Procuradoria. Excelentíssimos senhores diretores, bom dia a todos os presentes. O processo em pauta possui fundamento jurídico no artigo 2º da Lei nº 10.848, de 2004, artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, de 1996. Foi submetido à audiência pública por força do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, de 1996. Em seguida, a minuta de edital foi aprovada pelo parecer da Procuradoria 436, de 2014. De modo que, no entendimento da Procuradoria, a matéria está em condição de ser aprovada pela diretoria. Tendo em vista as alterações propostas para a entrada das UHS, houve a necessidade de republicação do edital, tudo isso em face dessas novas diretrizes baixadas pelo MME, as quais influenciam diretamente na formulação de ofertas. A Comissão Especial de Licitação ressaltou a necessidade de republicação do edital, e respectivos anexos do leilão nº 106, nos termos do disposto do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei nº 8.66, de 21 de junho de 1993. O objeto da audiência pública nº 51 de 24 e andado das contribuições recebidas. Em virtude da readequação do projeto e da revalidação do potencial ótima da UHA e Itacoara 1 e a previsão de conclusão do licenciamento prévio das usinas hidrelétricas Ercilândia e Apertados, as quais foi concedida a reabertura do prazo para apresentação da respectiva declaração de reserva de disponibilidade hídrica e da LP. Os anexos das características técnicas afetos a esse empreendimento, ou seja, os anexos 8º e 10º, foram submetidos à apreciação da sociedade na audiência pública nº 51 de 2014. Na tabela 1, são apresentados os OHAs, Apertados e Asilândia e Itacoara, a essa respectiva potência, que dá um total de 376,1 Mbps, e a localização desses aproveitamentos. Ressaltos, porém, que as OHAs e Asilândias e Apertados, com potência superior a 50 Mbps, inicialmente cadastradas pela EPE, somente estarão habilitadas a participar do certame, caso sejam protocoladas as respectivas declarações de reserva de disponibilidade hídrica e licenças prévias ambientais. Essa declaração tem que estar na EPE até as 12 horas do dia 24 de novembro de 2014, conforme o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 3º da Portaria 169 do MME, com redação dada pela Portaria 517. Durante a audiência pública, foram recepcionadas manifestações de três interessados, quais sejam Furnas, Light Energia, Consórcio, OHA e Itacoara. No total foram encaminhadas cinco contribuições, das quais duas foram aproveitadas para corrigir o de referência e ou barra efetuar ajuste de forma conforme é acalmedado pela Comissão de Licitação, na nota técnica nº 21. Com relação às novas diretrizes estabelecidas pela MME, isso definido na exportaria 203.458.5517, terá uma primeira fase, o leilão terá uma primeira fase para disputa pela concessão de usina hidrelétrica com potência superior a 50 megóteos, e uma segunda fase com disputa simultânea de três produtos, com fontes e prazos de suprimento distintos, quais sejam. Primeiro, produto-quantidade para empreendimentos de hidrelétricos, contratados na modalidade por quantidade de energia elétrica. B, produto-disponibilidade termoelétrica para empreendimentos de fonte termoelétrica, a carvão, a gás natural e a biomassa, contratados na modalidade por disponibilidade de energia. E C, produto-disponibilidade eólica e solar para empreendimentos de fonte eólica e solar, contratados na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Com relação às alterações do corpo de edital, aí relacionando as principais alterações, primeiro, inserção do anexo de características técnicas das UHRs superior maior que 50 MW, isso é equivalente aos anexos 8º e 10º, e as decorrentes adequações no corpo de edital. b. A data do leilão é menos 5, fixada no preâmbulo, que passa para 28 de novembro, c. A inserção do item específico da Declaração de Conhecimento e Aceitação da Regra de Leilão, constante do anexo 5 do edital, b. Para informar que os bens, direitos e valores da empresa, ou seja, as empresas integrantes ou empresas integrantes do consórcio, não são alcançados pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1987, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. e d. Inserção nas minutas de portaria de informação sobre o Código Único de Empreendimento de Geração, o qual foi proposto e desenvolvido pelas áreas técnicas da ANEL, SCG, SRG, SFG e SGI, sob coordenação da primeira. Com relação às alterações na Resolução Homologatória nº 1780, de 26 de agosto de 2014, essas alterações contemplam os seguintes pontos. 1º. Substituição do anexo 1 da Resolução, contemplando novos conjuntos de tarifas de uso do sistema de transmissão, para as centrais geradoras especificadas, a preço de 1º de junho de 2014. Isso equivale ao artigo 2º. 2º. Substituição do anexo 2 da Resolução, contemplando as tarifas de uso do sistema de distribuição, referência de preço 1º de junho de 2014, para as centrais geradoras especificadas. Corresponde ao artigo 4º. Para as centrais geradoras vencedoras do leilão nº 8, de 2014, que também se sagrarem vencedoras do leilão nº 6, deverão ser aplicadas as tours de G, nas condições e prazos do artigo 4º da Resolução Homologatória nº 1.807, de 30 de setembro de 2014. A partir de tais argumentos, e do que consta no processo nº 48.500.002119, barra 2014, dígito 16, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de, primeiro, aprovar a republicação do edital nº 6 e os respectivos anexos, leilão nº 5, de 2014. Segundo, estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas do sistema de distribuição G, aplicáveis, conforme o caso, as centrais geradoras participando do leilão nº 6, de 2014, anel. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o proclame que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, a fim de aprovar a republicação do edital do leilão nº 6, de 2014, anel, e os respectivos anexos, leilão nº 5, de 2014, também estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSTE-G, aplicáveis, conforme o caso, as centrais geradoras participantes do leilão nº 6, de 2014, anel. Próximo item.